Mostra-me teu rosto, mostra-me quem tu és Te conhecer é o meu maior prazer Olhar nos teus olhos e sentir teu perdão Mergulhar fundo no teu coração Mostra-me teu rosto, mostra-me quem tu és Te conhecer é o meu maior prazer Olhar nos teus olhos e sentir teu perdão Mergulhar fundo no teu coração Consagrado sou, separado sou Faz de mim vaso novo em tuas mãos Consagrado sou, separado sou Faz de mim vaso novo em tuas mãos Minha vida, eu te entreguei meus sonhos Ofereço a ti o que sou A ti meu rei Minha vida, eu te entreguei meus sonhos Ofereço a ti o que sou A ti meu rei Aleluia Mostra-me teu rosto, mostra-me quem tu és Te conhecer é o meu maior prazer Olhar nos teus olhos e sentir teu perdão Mergulhar fundo no teu coração Consagrado sou, separado sou Consagrado sou, separado sou Faz de mim vaso novo em tuas mãos Consagrado sou, separado sou Consagrado sou, separado sou Faz de mim vaso novo em tuas mãos Minha vida, eu te entreguei meus sonhos Ofereço a ti o que sou A ti meu rei Minha vida, eu te entreguei meus sonhos Ofereço a ti o que sou A ti meu rei Minha vida, eu te entreguei meus sonhos Minha vida, eu te entreguei meus sonhos Ofereço a ti o que sou A ti meu rei 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 Tudo o que sou A ti meu rei 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 �� imagina A ti meu rei A ti meu rei A ti meu rei Obrigado.